Nesse período de pandemia, muita gente ficou ansiosa e uma pesquisa divulgada na semana passada pelo Ministério da Saúde revelou que 74% dos entrevistados apresentaram sintomas de ansiedade durante a pandemia da Covid-19 e 16% dos entrevistados disseram que passaram a consumir bebidas alcoólicas após o isolamento social. E sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Vanessa, que é médica e psiquiatra. Tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais para a gente falar de um assunto tão importante. Olá, Flávia. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui sempre, desde o ano da psiquiatria, passando um pouquinho da minha experiência para você. Então, doutora, a pesquisa revelou que aumentou bastante os casos de ansiedade durante a pandemia no dia a dia. A doutora que trabalha com isso, também percebeu isso nos pacientes? Sem dúvida, Flávia. Existem vários estudos que estão em andamento e com certeza teremos bastante resultados positivos para que possamos conversar mais ainda sobre isso. Mas no meu consultório eu percebo uma demanda muito maior. Então, as pessoas que têm ansiedade, que já fazem tratamento, elas estão apresentando intensificação dos sintomas. Pessoas que nunca tiveram ansiedade também estão apresentando. E também não só o transtorno de ansiedade, que a gente precisa lembrar que não é só a ansiedade generalizada, existe a síndrome do pânico, outros tipos de ansiedade, as fobias, né? Também a depressão, que é um transtorno de humor, também com uma prevalência maior nos últimos tempos. E também outras questões como o aumento do consumo de álcool, como essa pesquisa demonstra e várias outras estão demonstrando. Então, no meu consultório existem os sintomas de ansiedade intensificados, existem os sintomas depressivos, às vezes é um transtorno misto, fica meio confuso, porque os sintomas eles ficam muito parecidos, eles ficam juntos, né? Como órbidos, como a gente chama. E a questão do aumento do consumo de álcool, ele pode ser o gatilho para um transtorno de ansiedade, ou para um transtorno depressivo, ou para outros transtornos psiquiátricos, e pode ser o problema em si. Então, a dependência por álcool, a dependência química por álcool tem aumentado. Então, essa demanda realmente tem aumentado bastante, isso é preocupante. Mas também tem outra questão, né, Flávia, né, pessoal? As pessoas precisam entender o que é a ansiedade normal e o que é a ansiedade patológica. Existem algumas diferenças, né? O que é o padrão de consumo que seria considerado social e o que é esse consumo em demasia, os padrões de consumo de álcool. E para isso é muito importante que essa pessoa faça uma avaliação com um profissional especialista, com um psiquiatra, que vai conseguir direcionar para o tratamento. Esse tratamento, ele pode ser não só medicamentoso, mas também medicamentoso, ou a psicoterapia, ou as terapias alternativas. Mas, doutora... Mas, de fato, existe realmente esse aumento da prevalência. A minha dúvida é a seguinte, quem está convivendo com a pessoa que está ali, né, consumindo a bebida alcoólica cada vez mais, como que a pessoa pode perceber se isso está passando do limite? Essa pessoa que está consumindo, Flávia, muito bem colocado, geralmente ela não percebe que ela está passando dos limites. Mas o primeiro aspecto que realmente faz diferença e que a gente pode perceber é no funcionamento laboral, do trabalho. Então, essa pessoa, ela começa a não produzir tanto quanto produzia antes. Ela começa a ter problema nos relacionamentos interpessoais, ou muitas vezes começa a ficar isolada. Porque, como eu falei, esse aumento do consumo, o abuso de álcool, ele pode ser um gatilho para transsono de humor, que é a depressão, geralmente, ou para transsono de ansiedade. Então, essa pessoa que está bebendo em demasia, ela realmente não percebe. Por isso, é muito importante os familiares, os amigos, perceberem, observarem e conversarem. Olha, será que não está demais? Porque como é que a gente percebe que esse aumento, que é em demasia? Porque o álcool é uma droga que simplesmente está aí no meio social, é muito fácil de consumir, ela é autorizada, na verdade, ela é aprovada. Então, as pessoas perdem um pouco esse parâmetro. Mas como que a gente vê? Pela questão do controle, né, Flávia? Então, se nós vamos, se a pessoa vai num bar e ela pensa em tomar uma certa quantidade de bebida alcoólica para saborear, e ela passa desse controle, do controle que ela estipulou, como sendo algo que seja bom para ela, na verdade, no meu ponto de vista, nenhuma quantidade de álcool é saudável, mas vivemos numa sociedade que consome o álcool, assim como os alimentos também, que são saborosos e não muitas vezes saudáveis, né? Mas quando se perde o controle de algo que essa pessoa percebe que não consegue, não consigo tomar uma dose, não consigo saborear, eu preciso sempre mais, sempre mais. Em todo convívio social precisa ter o álcool, né? Então é importante que esse familiar, esse amigo, esteja observando e comente, converse sobre isso, é sempre importante colocar esse assunto em voga, principalmente agora, como eu falei, que o álcool, não só o álcool, né, tem outros tipos de drogas também que são, como açúcar, que são autorizados e as pessoas não percebem que isso pode causar malefício a médio ou longo prazo. Doutora, ainda falando dessa pesquisa, ela também revelou que 27% dos entrevistados apresentaram sintomas de depressão de forma moderada e 12% em estágio grave da doença. Como também identificar esse momento de pedir ajuda? Eu sempre falo para as pessoas, Flávia, que a mudança de comportamento é o melhor parâmetro para que nós possamos perceber que essa pessoa não está bem. Em se tratando de depressão, o transtorno depressivo, precisa ser muito bem avaliado, assim como a ansiedade. O transtorno depressivo, ele tem várias características e para cada pessoa ele pode se apresentar de formas diferentes. Então, essa pessoa pode ficar ou mais irritada, ou muito triste. Nós temos aquela ideia de que depressão é apenas aquela pessoa que só quer ficar na cama, não quer comer. Então, nem sempre é dessa forma. Às vezes existe a depressão moderada, com alguns sintomas de ansiedade, que acabam mascarando uma depressão mais grave. Então, tudo isso precisa ser visto pelo profissional psiquiatra, que vai fazer esse diagnóstico e, então, direcionar para o tratamento. Mas, com certeza, os sintomas depressivos, não só os sintomas, né? A depressão tem aumentado. Mas lembrando que, assim como na ansiedade, existe a tristeza transitória, né? E a ansiedade transitória, que faz parte do momento, e as patologias, ansiedade e depressão, que são coisas diferentes, né? A gente precisa estar atento. Muito obrigada pela participação. Foi bastante esclarecedor. E a gente espera que quem identifique essa situação consiga, sim, procurar ajuda para melhorar, né, doutora? Obrigada. Boa tarde. Grande beijo e até mais. Até. E aí